Que vento! Que vento! Eu vou morrer! Vamos subir! Vamos subir! Tremendo! E por que você veio com sutiã e camisinha com... Por que eu posso? Isso não é sutiã, ela tá de blusa? Não, é por baixo aqui ó Isso aqui é uma blusa? Aqui é a piscina! Tem a piscina de gelo aqui Não, não, não!